Maravilhoso. Aqui, o Gerson entende, minha mãe, para ver se está funcionando o gás da rua. Então, está com vazamento. Aqui, vai fazer o quê? Ah, espera aí. O Gerson é? O Gerson é? Tem que cortar a porta, tem que cortar o vasculhante para deixar aberto. O vasculhante é soldado lá, não pode fechar. Isso é verdade. Não, mas, escuta, ele tem um amigo na CEDAI que o cara entende de tudo um pouco. E ele conhece todo mundo. Ele indica, o cara indica e ele vem resolver o problema. Aqui, você é um puente que faz...